Eu tenho 11 mil pessoas aí agora e você vai fazer esse voto Pastora, como é o voto? A sua oferta de número 7 Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de 7 reais Na live da pastora 11 mil tão assistindo 7 reais por pessoa, ela um pique está pedindo Bem maquiada ligeira na lab, um golpe ela conduz Que aquele dinheiro que eles vão mandar é, é Em nome de Jesus Ela já é conhecida por mostrar um alto padrão Bombando em rede social com o pastor ostentação Vendendo em troca de pix, promessa e oração Bem que na bíblia dizia que falsos profetas aqui surgirão Em frente a 11 mil seguidores, em línguas ela cantava Lavada com venebalha Toda vestida de preto e prometendo só glória Poxa tá tranquilo, por orar tá tudo bem Toda oração é bem-vinda, isso não é enganar ninguém É no jogo psicológico que as pessoas ela envolve Ela grita glória a Deus e na sequência dá o bote É como se os fiéis ali fossem marionete Você vai fazer aí ó, a sua oferta de número 7 Um pix de 7 contos pra receber oração Que aquele número é É o número da perfeição Perfeição pro bolso dela, com certeza isso daí E pra bancar todos os luxos que ela gosta de exibir Cobrar palavras que na bíblia Deus deixou de graça E um montão de gente caindo na palhaçada Ninguém é pobre demais que não pode fazer um bote de 7 reais Ninguém é rico demais que fica de pobre por conta de 7 reais Se o pobre não fica mais pobre, se o rico não deixar de ser rico Pastor não fica menos pastor, senhor é de graça e não cobra por isso Só abençoa quem pode pagar, eu não consigo entender É essa manipulação que eles fazem pra te convencer Palavras de Deus, virando comércio Um bando de falsos profetas, construindo um império Lavagem cerebral que nesses lugares acontece Praqueles que mal leem a bíblia e a palavra nem conhecem Se metade ali, mandar 7 reais pra ela É mais de 50 mil em minutos na conta dela E pode ter certeza, muito mais recebe ali Se existem tontos pra pagar, sempre tem esperto pra pedir Na live da pastora, 11 mil tão assistindo 7 reais por pessoa, ela um pique está pedindo Bem maquiada ligeira na lab, um golpe ela conduz Que aquele dinheiro que eles vão mandar é Em nome de Jesus Eu aqui, tô sendo boca de Deus Não tô pra fazer, lá pra gente celebrar o ninguém Se tu não crê, não faz Se tu não acredita, não faz Se tu não crê, vai pra outra live Vai pra outro lugar Eu tô falando aqui pra quem crê em profecia